Fala aí pessoal, beleza? Nós acabamos de finalizar a instalação completa de um sistema multi-split Fujitsu, três evaporadoras highwall numa condensadora 24.000 BTUs. Aqui nós fizemos trabalho completo, a gente forrou todo o apartamento, fez a instalação, fez os fechamentos de forro e de parede e depois fez a limpeza pós-obra também, tudo isso em dois dias, só não tem pintura. Esse aqui é um highwall de 12.000 BTUs para esse ambiente, a tubulação passa por cima desse forro, por cima do forro da cozinha e entra no quarto do meio. Vou mostrar o outro ambiente que é a suíte, é um highwall de 9.000 BTUs. Aqui nós precisamos fazer esse cortineiro aqui para colocar o equipamento para ter caída de dreno e não precisar colocar bombinha, tá? A gente evita ao máximo colocar bombinha. Aqui a cliente só precisa fazer a pintura agora. Lembrando que os equipamentos da Fujitsu tem que ter altura mínima, distância mínima do forro de 7 centímetros, tá? Então ele pode ficar praticamente encostado no forro. O dreno dessa máquina, ela passou por cima da porta e entrou aqui no lavatório. A tubulação frigorígena passou pelo forro do banheiro, deixa eu acender a luz aqui, passou pelo forro do banheiro e entrou direto aqui no equipamento. E tem mais um equipamento aqui, que é esse daqui, é um highwall de 9.000 BTUs, depois esse armário vai sair. A gente colocou em cima da porta também porque o dreno tá fazendo o mesmo caminho, tá saindo do evaporador, tá descendo e entrando aqui no lavatório, entrando lá no sifão. Deixa eu ver se dá pra ver. É que já tá cheio de coisa aqui, não vai dar pra ver. E como que, ó, da sala, a tubulação subiu aqui, pum, entrou lá pra cozinha e passou por cima do forro. Os outros dois passaram por aqui, ó, nessa marca aqui da parede, passou por aqui, subiu, entrou pro forro do banheiro e fez a divisão. Atrás, na verdade, a gente queria passar toda essa tubulação aqui por trás desse armário, mas tinha um monte de cano, aí a gente precisou mudar o caminho. A unidade externa, ó, tubulação vem aqui, sobe, entra pra lá, tubulação desce e entra pra lá. Sai, na verdade, né? A unidade externa tá aqui numa floreira. É o único lugar que pode ser feita a instalação da unidade externa, tá? É nessa janela lateral do prédio. Então, ela tá em cima da floreira e é isso, todas as tubulações interligadas, fechou. Aqui vai ser a instalação completa, um raio de 12 mil aqui na sala, um de 9 mil no quarto e outro de 9 mil aqui. A grande bagunça vai ser nesse quarto e a unidade externa vai ficar aqui nessa jardineira, jogando ar lá pra fora. Antes de começar qualquer trabalho, a gente vai forrar todo esse piso aqui, com protepiso, pra não danificar nada, porque a sujeira é grande. Bora! Por isso que eu falo, não brigue com o seu feeling. Dá uma olhada. Marquei o posicionamento do evaporador, comecei a fazer o furo com a serra-copa, falei, vou com o martelete de boinha, olha o tubo de 4 polegadas ali dentro. Que beleza! Nossa, mas a mão da gambiarra treme, que é uma beleza. Acabamento perfeito, encostadinha na parede, café pequeno. É não, Gessero? Nossa. É o pombo. A gente fez esse caminho e achou um caninho, na verdade um não, vários aqui. Tem uma meia dúzia de tubo, furamos um, senão perde a graça, né, Maguinho? Tem que quebrar um caninho de vez em quando, e agora a gente vai mudar o caminho. Duas luvas de correr, resolvido, só fazer o fechamento. Aí, coisa linda. Mais um. Sexta-feira, né, Lec? É dia. Maguinho. É disputa? Tá 2x1 pra mim. 2x1 pra você? Olha isso aqui, velho. De novo. Dá não. Sexta-feira, Lec, sexta-feira é dia. Resolvido. E aqui em cima, também resolvido. Bora dar continuidade. E esse trabalho a gente começou ontem e finalizou hoje. Dois dias. Só não tem pintura, mas tem furamento de cano, abertura e fechamento, limpeza pós-obra. Devolvemos o apartamento inteiro pra cliente. Vambora. Vamos lá.